Nova ferramenta será utilizada para garantir mais segurança na troca de mensagens eletrônicas do governo. Os e-mails que forem trocados dentro da rede de governo com esse sistema, esses estarão protegidos. Divulgada a lista dos 262 municípios que vão ser atendidos pelos cidades digitais. O programa quer modernizar a administração local e o acesso aos serviços públicos com o uso da internet. E mais, começa hoje em Brasília a segunda Conferência Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário. E você vai ver também. Anunciados os diretores que vão comandar a PPSA, estatal que vai gerir e fiscalizar os contratos de exploração de petróleo no pré-sal. Inaugurada a fábrica de transformadores de alta tensão na cidade mineira de Itajubá. E presidenta Dilma reforça a parceria entre o governo e o setor produtivo para acelerar a inovação no país. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Mais de 200 municípios com até 50 mil habitantes vão receber investimentos para melhorar o acesso aos serviços públicos. A ideia é modernizar a administração pública oferecendo pontos de acesso à internet gratuitos para a população. O programa Cidades Digitais vai investir 201 milhões e 700 mil reais no setor de telecomunicações no país. A ideia é facilitar o acesso da população a serviços públicos via internet. Os estados que têm maior número de cidades selecionadas são São Paulo, Maranhão e Minas Gerais. Quase todos os municípios selecionados estão abaixo da média nacional de 40% de domicílios com acesso à internet. Além disso, 79% deles possuem baixo índice de desenvolvimento humano. Nós fizemos uma combinação de IDH com índice de acesso à banda larga, evidentemente priorizando aquelas que têm menos banda larga usada na cidade. Combinamos todos esses fatores e selecionamos essas 262 cidades. São 6 milhões e 200 mil habitantes no total que moram nesses municípios. Os municípios vão receber redes de fibras óticas para modernizar a administração dos municípios e permitir o acesso da população a serviços públicos via internet. Vai ajudar a administração municipal a melhorar a sua gestão. Vai conectar todas as unidades, os órgãos, escola, postos de saúde, numa rede de fibra óticas. E isso ajuda não só a administração da cidade, como também ajuda que o cidadão possa ter informação, governo eletrônico, atendimento da lei de acesso à informação. Essas cidades também vão receber pontos de acesso à internet gratuitos em espaços públicos, como praças, parques e rodoviárias. Vai contribuir de forma significativa para a modernização da nossa gestão, para oportunizar a toda a população o acesso à internet de qualidade, a sinal de qualidade. Portanto, a gente atribuiu uma grande importância a esse programa. E hoje o ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, disse que o governo deve começar a adotar uma ferramenta mais segura para a troca de mensagens eletrônicas a partir de novembro. As vantagens são de cumprir as obrigações de um país civilizado, de não deixar que as contas de e-mails sejam devassadas, que sejam invadidas. Até porque uma das coisas fundamentais em correspondência, inclusive na correspondência eletrônica, é que as pessoas têm o direito de ter uma comunicação com privacidade. Os e-mails que forem trocados dentro da rede de governo com esse sistema, esses estarão protegidos. No fim de semana, a presidenta Dilma Rousseff informou que determinou ao Serviço Federal de Processamento de Dados, o SERPRO, a implantação de sistema seguro de e-mails no governo. Por meio de sua conta no Twitter, a presidenta afirmou que esta é a primeira medida para ampliar a privacidade e evitar a violação de mensagens oficiais. Segundo a presidenta, é preciso mais segurança para prevenir possível espionagem. Foram anunciados hoje os nomes do presidente e dos diretores da Pressal Petróleo SA, estatal criada pelo governo para coordenar e fiscalizar a exploração de petróleo nos campos do Pressal. A nomeação dos executivos deve ser publicada até amanhã no Diário Oficial da União. Os diretores da Pressal Petróleo SA foram escolhidos com base em critérios técnicos e de competência de acordo com o Ministério de Minas e Energia. Edson Yoshihito Nakagawa, Renato Marcos Darros de Matos, Antônio Cláudio Pereira da Silva e o presidente Oswaldo Pedrosa já trabalharam na Petrobras. Tem que existir uma convergência de interesses entre a PPSA e os seus parceiros, e aí incluída a Petrobras como operadora do Pressal. E, por outro lado, nós temos também a função de fiscalizar o operador do Pressal, para garantir que os principais objetivos de uma empresa como essa sejam alcançados. O objetivo maior é buscar a maximização dos resultados, tanto para parceiros quanto para a União. A estatal Pressal Petróleo SA, criada em agosto, vai ser responsável pela gestão e fiscalização dos contratos que vão ser firmados entre o Ministério de Minas e Energia e as empresas que vão explorar as reservas do Pressal. Na segunda-feira, um leilão vai escolher o consórcio que vai produzir petróleo no campo de Libra. O campo na Bacia de Santos tem 1.500 quilômetros quadrados. A Petrobras vai ser a operadora da área e vai ter participação de no mínimo 30%. As empresas interessadas vão disputar os 70% restantes e vai ser escolhida a que oferecer maior excedente em óleo para a União, com percentual mínimo de 41,65%. O contrato será de 35 anos. 11 empresas se candidataram para o leilão. Nós todos estamos super empolgados. Achamos que vamos ter um maior número de consórcios participando do leilão do que se previa no começo. Estamos no conhecimento de que haverá um grande êxito nesse leilão do dia 21. Conselhos tutelares de todo o país receberam hoje aqui em Brasília equipamentos para melhorar o atendimento de crianças e adolescentes. O conjunto de equipamentos para uso dos conselhos tutelares é formado por um automóvel, cinco computadores, uma impressora, um refrigerador e um bebedouro. No total, foram mil conjuntos entregues. O objetivo é valorizar as ações voltadas à proteção das crianças e dos adolescentes e fortalecer os conselhos tutelares de cada cidade. A assinatura dos termos de doação ocorreu juntamente com a entrega do prêmio Amigas e Amigos do SEM, em comemoração aos 10 anos de funcionamento do Disque Direitos Humanos, o Disque SEM. Em Minas Gerais, na cidade de Itajubá, a presidenta Dilma Rousseff participou hoje da inauguração de uma fábrica de transformadores de alta tensão. Durante o evento, a presidenta reforçou a parceria entre o governo e o setor produtivo para acelerar a inovação e a competitividade no país. A nova área construída conta com mais de 11 mil metros quadrados. Aqui vão ser produzidos transformadores de alta tensão. A produção é destinada a empresas do setor elétrico, na geração, transmissão e distribuição de energia. A fábrica tem capacidade para produzir 52 mil peças ao ano e vai gerar mais de 150 empregos diretos. A presidenta Dilma Rousseff participou da inauguração em Itajubá, Minas Gerais. Esta é a única empresa do país que fabrica com capital 100% nacional transformadores de alta tensão. E para desenvolver essa tecnologia, teve o apoio em pesquisa da FINEP, a Agência Brasileira de Inovação. O investimento foi de 5 milhões de reais. É esse o Brasil que queremos. O Brasil que avança, o Brasil que marca pontos, o Brasil que faz o seu futuro vir mais rápido, chegar mais rápido. Com a política industrial voltada para valorizar o conteúdo nacional, valorizar a inovação e a capacidade de absorção tecnológica. Expressamos aqui também um princípio e um compromisso, o da parceria entre o setor produtivo e os diferentes níveis de governo para acelerar o desenvolvimento tecnológico e a inovação em nosso país. Essa parceria, ela permite que nós ampliemos a produtividade da nossa indústria, da nossa agricultura, do setor de serviços e assim fazendo nos capacitarmos para ter maior competitividade. A presidenta Dilma também falou das ações para reduzir custos e ampliar linhas de financiamento para a indústria nacional. E comentou que a política econômica brasileira continua bem, mesmo em um momento de incertezas internacionais. Pelo décimo ano consecutivo, a inflação vai fechar o ano dentro da meta. Hoje, a nossa dívida líquida do setor público sobre o PIB é uma das menores do mundo. elevamos os nossos níveis de reserva internacional para 376 bilhões de dólares. E em entrevista à rádio de Minas Gerais, a presidenta Dilma Rousseff revelou que até o início do ano que vem vão ser entregues cinco novas unidades de institutos federais de ensino técnico no Estado. Também vão ser inaugurados outros campi de universidades federais, incluindo um em Janaúba, com cursos de engenharia, e outro em Unaí, com ciências agrárias e medicina veterinária. E a presidenta Dilma Rousseff lançou neste sábado o projeto do metrô em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A ação integra o Pacto pela Mobilidade Urbana e vai facilitar o transporte de cerca de 325 mil usuários por dia. Os gaúchos vão ter mais uma opção de transporte público. A capital Porto Alegre vai receber a primeira linha do metrô. O anúncio foi feito pela presidenta Dilma durante cerimônia no Palácio Farroupilha, sede da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. As pessoas pedem serviços públicos de qualidade. É isso que as pessoas querem. Elas não querem voltar ao passado. Elas querem avançar para o futuro. Nós colocamos na pauta mobilidade urbana e demos prioridade à metrô. O metrô vai ligar o centro às zonas norte e leste da capital gaúcha. São aproximadamente 12 quilômetros e 10 estações que vão trabalhar com integração ao BRT, que é o Sistema de Transporte Rápido de Ônibus, e ao Trens Urbi, que é o sistema de trens que já opera na região metropolitana de Porto Alegre. A previsão é que o intervalo entre as viagens seja de 2 minutos e meio a uma velocidade média de 35 quilômetros por hora, com capacidade para transportar cerca de 325 mil usuários por dia. O custo total do projeto é de 4 bilhões e 800 milhões de reais. 3 bilhões e meio vão ser de investimentos públicos. 1 bilhão e 770 milhões do Orçamento Geral da União, 1 bilhão e 80 milhões do Governo do Estado e 690 milhões do Município. Os 1 bilhão e 303 milhões de reais restantes vão ser de investimentos privados. A região metropolitana de Porto Alegre vai receber ainda 200 milhões de reais para outras obras e projetos, incluindo a construção de 54 quilômetros de faixas exclusivas para transporte coletivo, com ciclovias e passeios, além de alargamento de avenidas e duplicação de ciclovias. O investimento total do PAC Mobilidade Urbana na região passa dos 5 bilhões de reais. Esse é um dos pactos feitos pelo governo federal após as manifestações de junho pelas ruas do país. Em todo o Brasil, o governo atua na construção de 259 quilômetros de metrô, 171 de veículos leves sobre trilhos, 53 de monotrilho, 45 de trem urbano, 28 de aeromóveis, 567 de BRTs, ônibus de alta velocidade, além de 1.536 quilômetros de corredores de ônibus. O que nós pretendemos é dotar as grandes cidades deste país de metrô, garantir que as pequenas e, primeiro, que as médias cidades não transitem por um caos urbano e tenham acesso a isso, que se chama interligação de modais. Sempre e quando for necessário, trilho, porque trilho é ininterrupto. Trilho garante um percurso rápido. Em segundo lugar, interligar para quê? Para baratear o custo do transporte para a população. Esse é tudo o que nós procuramos, tudo o que nós queremos estruturar. E garantir que as pequenas cidades também tenham acesso a um tipo de transporte. Em Porto Alegre foram entregues ainda 57 motoniveladoras, retroescavadeiras e caminhões caçamba. Os equipamentos vão atuar na recuperação e construção de estradas no meio rural com até 50 mil habitantes. O programa Crescer, que oferece microcrédito produtivo orientado para pequenas e microempresas, completou dois anos. No programa Café com a Presidenta de hoje, Dilma Rousseff destacou que, além da inclusão financeira, o Crescer gera riquezas para o Brasil. Com o Crescer, o governo federal oferece crédito facilitado, que vai de R$ 300 a R$ 15 mil. Esse financiamento, esse crédito, tem juros baixíssimos, de 5% ao ano. Isso quer dizer que são juros de apenas 0,4% ao mês. Nesses dois anos, o Crescer já emprestou quase R$ 9 bilhões para as pessoas no Brasil inteiro. Veja bem, 3 milhões e 500 mil brasileiros e brasileiras já tomaram um empréstimo do Crescer. E agora estão investindo em seus pequenos negócios. E começou hoje em Brasília a 2ª Conferência Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário. Durante quatro dias, representantes do governo e da agricultura familiar debatem o futuro do Brasil no campo. O repórter Ricardo Carandina tem ao vivo as informações para a gente. Boa noite, Ricardo. Olá, Odilei. Boa noite. Boa noite a todos. Esta 2ª Conferência Nacional do Desenvolvimento Rural faz parte de um processo que começou no primeiro semestre deste ano com a realização de conferências nos estados e municípios. Nesses encontros regionais, foram escolhidos os 1.200 delegados que aqui vão discutir 388 propostas para a construção de um Brasil rural mais sustentável e mais solidário. O ministro do Desenvolvimento Agrário, Pepe Vargas, falou sobre os objetivos da conferência. O objetivo desta conferência é discutirmos no próximo período de 10 anos as políticas públicas necessárias para o desenvolvimento do Brasil rural para que a gente tenha o desenvolvimento econômico e social no campo para que as pessoas possam se fixar com dignidade no campo mantendo a produção de alimentos necessárias para a soberania alimentar e a segurança alimentar do povo brasileiro. E trabalhadores rurais vão às salas de aula para se qualificar em cursos oferecidos pelo Pronatec Campo e levar conhecimento para as comunidades. A professora voluntária, Josefa, mora há três anos nesse assentamento na área rural de São Sebastião, a aproximadamente 30 quilômetros da região central de Brasília. Aqui ela trabalha na alfabetização de adultos, numa sala de aula improvisada. Desde janeiro, seis dos 20 alunos da professora deixaram a condição de analfabetos. Uma satisfação que para Josefa não tem preço. O dia que você vê que a identidade dele era analfabeto ou não alfabetizado, né? E hoje está escrito lá a letrinha dele, que fui eu que ajudei ele a fazer isso. Nossa, isso não tem preço. Josefa é formada em enfermagem e deixou a profissão depois que chegou ao acampamento. Hoje se diz mais feliz em trabalhar como professora para pessoas que sonham com uma vida melhor. Por isso, ela busca mais qualificação para transmitir conhecimento para a comunidade. E hoje ela foi a aula inaugural do curso de cooperativismo promovido pelo Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, Pronatec Campo. Eu preciso de conhecimento para o meu 5 hectare, para os 5 hectares da minha comunidade, cada um deles. E aí eu enxergo no curso do Pronatec a porta aberta para o meu conhecimento. O Pronatec Campo tem a proposta de ampliar a formação e qualificação profissional dos trabalhadores e trabalhadoras rurais. As primeiras turmas de 120 alunos são de 5 estados, Goiás, Bahia, Piauí, Tocantins, Minas Gerais, mais o Distrito Federal. Adriana é filha de trabalhadores rurais e veio do Vale do Jequetinhonha, em Minas Gerais, para se qualificar no curso de serviços públicos. Como eu já trabalho com trabalhadores e trabalhadoras rurais na minha região, eu espero poder oferecer uma mão de obra mais qualificada para esses trabalhadores. O grande desafio é qualificar o trabalhador rural, em especial o agricultor familiar, para que o conhecimento ajude a fixar esses trabalhadores no campo. Uma integração das universidades, dos institutos federais, com a demanda da agricultura familiar, principalmente os trabalhadores e trabalhadoras do campo, dentro das suas características, dentro das suas necessidades. E o principal, fazendo com que haja um fortalecimento deles no campo, e não que eles saiam do campo para a cidade. A meta do Pronatec Campo, para o ano de 2013, é oferecer 27 mil vagas distribuídas em 20 cursos disponíveis em todos os estados. O curso que apresenta a maior demanda é o de agricultor familiar. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Para você, uma boa noite. Até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. A TV do Governo Federal A TV do Governo Federal